Ui, começou o vídeo assim gente Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar tirando as minhas tranças Eu estou com essas tranças aqui já tem 15 dias Tem duas semanas que eu coloquei ela E vou estar trocando Eu acho que com vocês Vou tirar ela de uma forma que eu consiga Aproveitar Para quando eu quiser colocar novamente Eu estar colocando esta mesma trança Esse mesmo material que é o jumbo Porque você pode colocar mais de uma vez Não precisa colocar e ter que jogar fora não Eu vou estar mostrando para vocês aqui Como que você desmancha tudo direitinho Para você estar aproveitando ainda o material Para você estar usando de uma próxima vez Gente, se você não é inscrito no meu canal Se inscreva no meu canal Deixe seu joinha aí no vídeo e compartilhe Combinado? Essas tranças aqui, gente, ó Você tem que tomar muito cuidado Essa aqui é clara Mas eu já vi outros vídeos de meninas retirando a trança Que cortou o cabelo junto Geralmente quando a trança é preta E o cabelo também é preto aqui, ó Aí a pessoa acaba que corta o cabelo junto Tem que tomar muito cuidado Como eu vou aproveitar Eu vou cortar somente a ponta do cabelo Para poder estar distrançando ela Porque a ponta não tem necessidade Então eu vou cortar aqui E vou estar mostrando para vocês como é que eu faço Vou tirar esses manchais aqui de cima Ai, gente, estou tirando essa trança com uma dó, sabe? Eu queria tanto ficar mais um tempo Pelo menos um mês com ela Mas chegou uns produtinhos para mim Vou ter que passar no meu cabelo normal, natural Então, mas não vai demorar muito Vou colocar de novo Ó, aqui, gente, ó Vou pegar mais ou menos aqui Tá vendo? E vou cortar Não posso cortar muito Porque eu também não quero muito pequeno, né? Na próxima vez que eu for colocar Ó Olha o tanto que eu cortei Aí você começa a desfazer a trança Ó Começar desfazendo a trança Aqui, ó, gente, ó Vai tirando Destransei tudo Agora é só estar puxando Ó Aqui, ó, o cabelo Saiu inteiro Intacto, tá vendo? Vai dar para aproveitar com certeza novamente E nós vamos fazer isso Vou fazer isso Depois você vai estar fazendo a mesma coisa, né? Vou estar cortando mais ou menos aqui Né? Para tirar as pontas Ó Vai ficar do mesmo tamanho Isso vai ficar só um pouquinho pequeno, tá vendo? Mas quando fizer de novo Esse aqui ainda está grande Você vai desfazendo a trança E para você aproveitar novamente Tá? Aí, gente, esse cabelo que ficou Nosso cabelo natural Tem que ser muito bem tratado, tá? Nesse pós-trança Porque ele pegou Poeira, né? Está totalmente frágil Então, já vou falar para vocês O que eu vou fazer Para poder estar tratando também O meu cabelo natural Olha, gente Já tirei minhas tranças Quase todas Tá vendo? Ficou só essa daqui Que eu vou estar tirando com vocês É... Depois que eu acabar Com essa trança aqui Eu vou estar tirando Mais um monte de trança Esse aqui também Está tudo trançado Né? E eu espero fazer isso hoje ainda Porque já está bem à noite E dormir Porque eu quero passar Fazer uma equitação No meu cabelo Porque, gente Isso é muito importante Isso é muito importante Você estar fazendo A uma equitação Do seu cabelo É... É... E tirar no dia seguinte Não é bom Não é aconselhável Você tirar as tranças E... Já passar shampoo Então é por isso Que às vezes embola o cabelo Quebra muito o cabelo Porque eu sabia Que o cabelo está bastante fraco Então é muito importante Fazer uma equitação Na maneira que está Da nele Antes de estar Passando o shampoo Bom, agora oficialmente Tirei todas as tranças E o que eu vou fazer Para poder estar ganhando Um pouco de tempo Ó, eu vou estar fazendo A uma equitação Com esse óleo de coco Não sei se você vai estar focando aí Com esse óleo de coco Tá? Virgem Só que ao invés De eu tirar todas as tranças Gente Eu vou fazer o que? Eu vou amarrar Aqui o meu cabelo E vou ir tirando as tranças E já passando O óleo de coco Entendeu? Já fazendo Ou me quitando o cabelo Que daí já facilita Entendeu? Porque eu não vou Ficar com aquele leão Desse tamanho E depois passar E vou fazer desse jeito Porque facilita E eu vou ganhar Uma coisa muito importante Que é O tempo Ah, jura? Vou estar tirando esse daqui Juntamente com vocês Daí eu vou fazer aqui Né? E depois eu já vou aparecer Com ele totalmente pronto Ó, meus fios estão completamente Porosos Fracos Sem vida Tá, gente? É muito importante Estar fazendo essa Umectação Depois que tira As tranças As tranças Pra poder dar uma Dando uma ressuscitada Aí No seu cabelo Olha como que está o óleo de coco Totalmente Sólido Aí eu vou colocar Ele um pouquinho Aqui, ó E vou estar pegando Pra poder estar passando No cabelo Pra mim Ele assim É até melhor Que me ajuda Um pouco mais Me ajuda E vou estar passando Por todo O meu cabelo Eu acho que assim Gasta mais Gasta bem mais Vou fazer um Nossa, gente Esse cheirinho de óleo de coco É uma delícia, né? Muito bom Gostoso Música